Olá, boa tarde. Nós estamos aqui com o William, ele que acabou de receber a medalha e vai estar explicando um pouquinho mais pra gente. Boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o professor William, professor de música aqui do projeto, da Meirei Pelé. E a gente está muito feliz porque é uma medalha de honra ao mérito para mim e para as crianças, diploma. E é o fruto do trabalho que eles vêm realizando durante esse período de um ano, um ano e quatro meses que a gente está. E estou muito feliz, estou muito feliz por essa honraria e é um trabalho que a gente faz humildemente, mas um trabalho muito profissional. E quem foi o vereador que te deu? Essa proposta foi um requerimento feito pelo vereador Adilson, ele que vem fazendo um trabalho muito bom na cidade. Na inauguração do Pierre, o Pierre Reipelé, ele perguntou para mim se podia fazer uma homenagem e eu falei que sim. E aí hoje estamos realizando aí, ficamos felizes porque deu tudo certo e nós estamos recebendo. E parabéns, eu fiquei muito feliz do senhor ter ganhado a medalha. Eu que agradeço essa oportunidade. É a cultura, a cultura musical, a cultura de São Vicente sendo honrada. Então não é só para mim, é para todos os artistas, todos os professores, todos os músicos e alunos. E aí